Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje eu trago para vocês a música Buscai e Achareis. Essa música é da nossa autoria, como espírito encarnado, é claro. Em parceria com a espiritualidade. Tem uma passagem de Jesus no Evangelho de Mateus que eu acho muito interessante. Que é, Pedir e dar-se-vos-á, Buscai e achareis, Batei e abrir-se-vos-á, Porque todos os que pedem recebem, Os que buscam acham, E a quem bate se abre. Interessante essa passagem. É uma passagem que nos leva a muitas reflexões. É uma passagem que mostra para nós o que é a vida, por exemplo, ou a trajetória da nossa vida, Enquanto espíritos eternos que somos, né? Então eu sempre gostei desse ensinamento evangélico. E a gente encontra essa mensagem em muitos lugares aí, esotéricos e religiosos, Porque é uma mensagem que nos chama mesmo para reflexão. E devido a esse interesse, eu comecei a fazer uma analogia entre ele, Entre essa mensagem e a nossa vida, a vida do ser humano. E certo dia, né? Eu fui envolvido pela espiritualidade e fiz a música. Mas quais os nossos pensamentos em relação a essa passagem? Se nós pensarmos na infância da vida, por exemplo, Nós ainda questionamos de onde é que nós viemos? Para onde é que nós vamos? Nós podemos devagar, sim, se nós viemos do céu, nós viemos da terra, nós viemos das águas, Nós viemos das plantas, nós viemos dos animais, nós viemos de tudo isso, Ou tivemos passagem por tudo isso. Isso nos leva a procurar constantemente a verdade. Porque é a verdade que nos colocará esperança dentro de nós. A verdade é que nos colocará amor. A verdade é que nos levará à paz. Porque a partir do momento que eu conhecer a verdade, Eu sei o propósito do Criador, Eu sei o propósito para a minha vida enquanto ser humano. E o certo é que nós vivemos constantemente a procura da felicidade. E serão, nessa procura, nos apresentadas duas portas. A porta larga e a porta estreita. Em qual porta nós bateremos? A porta larga é para muitos. Já na porta estreita, poucos passarão. Como nós podemos optar pela melhor? Em qual nós vamos bater? Praticando a caridade. Praticando o amor, Podemos ter a certeza de que bateremos na porta estreita E ela se abrirá para nós com amor e com caridade. A vida, meus irmãos, ela é feita de momentos. Entretanto, em todos os momentos, Seja quais forem, Momentos tristes, alegres, Momentos felizes, momentos não tão felizes, Nós travaremos batalhas. Muitas batalhas. Que nós teremos a chance de conquistar Novas virtudes nessas batalhas. E ao mesmo tempo, Sepultar muitos vícios, Muitos defeitos morais. E isso nós conquistaremos, que jeito? Com vigilância. Com vigilância, com oração. Que é isso que nos aproximará, Ou nos possibilitará, A aproximação do amor divino. A aproximação de Deus. Então, foi com esses pensamentos, Com essas divagações, né? Com essas filosofias, Que nós fomos intuídos A compor a música Buscai e Achareis. Um dia, o irmão espiritual Se aproximou E passou Essa música, Essa mensagem que já estava no meu íntimo, Mas passou A música e a letra Ao mesmo tempo. Buscai e achareis. Buscai e achareis Batei e se abrirá Pedir e obtareis Pedir e obtareis Pedir e obtareis E o amor aparecerá E o amor aparecerá Buscai e achareis Batei e se abrirá Pedir e obtareis E o amor aparecerá E o amor aparecerá Na infância da vida A incerteza De onde veio Para onde vai Se do céu Da terra Das águas Das plantas Ou dos animais O homem procura a verdade Na esperança de amor e paz Na esperança de amor e paz Buscai e achareis Buscai e achareis Batei e se abrirá Pedir e obtareis E o amor aparecerá E o amor aparecerá Na busca da felicidade Na busca da felicidade Duas portas vamos encontrar A porta larga é pra muitos A porta estreita vão poucos passar Mas com caridade e amor Mas com caridade e amor Bata na estreita Que ela se abrirá Bata na estreita Que ela se abrirá Buscai e achareis Batei e se abrirá Pedir e obtareis E o amor aparecerá E o amor aparecerá Em muitos momentos da vida Batalhas vamos travar Pra levantar as virtudes E os vícios E os vícios ter que sepultar Com vigilância e oração O amor divino se obterá O amor divino se obterá Buscai e achareis Buscai e achareis Batei e se abrirás Pedir e obtereis E o amor aparecerá E o amor aparecerá Buscai e achareis Buscai e achareis Pois bem, meus irmãos Como nós dizemos A mediunidade presente Na recepção dessa música Foi a mediunidade de audiência Que é quando o espírito Se aproxima do espírito do médium E intui para que o médium Receba o poema Receba a mensagem Não podemos descartar também O conhecimento anímico Que a gente vinha fazendo Essas analogias Com esse ensinamento de Jesus Claro Então, unido ao pensamento do espírito Ao pensamento anímico do médium Nós construímos essa música E essa mensagem Que chegou A mensagem e a música juntos E nós temos a satisfação De ter essa música gravada No CD Luz de amor Do grupo musical Castelã É o segundo CD Do grupo Castelã E também A satisfação De ela ter sido gravada Pela nossa irmã Célia Tombli Que eu considero Uma das maiores cantoras Intérpretes Da música espiritualista No nosso país E ela gravou no CD Buscai Fiquei mais satisfeito ainda Que além dela gravar a música Buscai e Achareis Ainda colocou o título do CD De Buscai Um grande abraço também A nossa irmã Célia Tombli Que sempre nos assiste E muito obrigado A todos vocês Paz e alegria Em todos os corações Até a próxima meus irmãos